Um meteoro gigantesco atinge a Terra e traz um aparelho misterioso, o Omnitrix. E um garoto tem a sorte de encontrá-lo nas suas férias de verão. Essa é a coisa mais incrível que eu já vi com os meus próprios olhos. Ele é o Ben Tennyson e com seu Omnitrix ele se transforma em Ben 10. Usa um bolso, vai jogar um gás em todo mundo. Eu tenho o que impedir. Esse garoto não é apenas um super-herói, ele pode ser 10. É isso aí! Ele é o Chama, Massa Cinzenta, Ultra-T e Acelerador. Ele é o Pala de Canhão, Insectoide e Diamante. Ele é o Enxurrada, Cipó Selvagem e Quatro Braços. Ele é o garoto super-herói mais irado e está enfrentando todo tipo de vilão. Eu não faço ideia do que está acontecendo aqui, mas é melhor começar batendo as coisas. Ben 10 está de volta melhor que nunca, em breve. A lenda é real. Arroba Mutante Underline Mutano O Robin nunca vai aprender a arte de contar piadas. Eu sou o melhor piadista na face da Terra. Para que servem os óculos vermelhos? Para ver melhor. E os óculos verdes? Para ver de perto. Está entrando no Stand Up, o Monstro! E os óculos vermelhos? E os óculos vermelhos? O que é isso?